Nós estamos na solenidade do Fórum Cultural da Baixada, aqui no campus da Rural de Nova Iguaçu, antecipando a celebração do dia da Baixada amanhã, que foi uma iniciativa deste fórum, e por outro lado, recebendo uma triste notícia, que foi a perda desta semana do professor Paulo Mayhardt, que era como incentivador do Fórum Cultural, professor da UERJ de Caxias, um entusiasta pela organização dos movimentos culturais da Baixada, que aí gerou a ideia do Fórum Cultural. Primeiro a carta da Baixada Fluminense, que veio a ser o Fórum Cultural da Baixada, e anos depois se consolidou com a aprovação da lei, criando o dia 30 de abril, reconhecendo o dia 30 de abril como o dia da Baixada Fluminense. Eu fiquei bastante impactado, porque nós tivemos na Assembleia Legislativa uma solenidade, deixamos de falar da perda do professor Paulo. De qualquer maneira, eu acho que esse legado que ele deixou está frutificando nesses 16 anos que o Fórum Cultural da Baixada está aí aglutinando as coisas boas da Baixada Fluminense. E a gente que vem do movimento social tem que ter como princípio exatamente o reconhecimento destas virtudes, uma basturada.